E olha, quatro pessoas foram presas com cerca de 200 toneladas de madeira ilegal que vinha do Pará. Um prejuízo avaliado em 2 milhões de reais. Olha aí, esse material tirado de circulação. Vou conversar agora com o Tenente Rafael Bueno, da CPE de Anápolis. Tenente, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Foram quatro caminhões apreendidos em locais diferentes, né? Como é que foi essa operação da polícia? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Aconteceu da seguinte maneira. Recebemos denúncia de transporte de madeira ilegal. As equipes diligenciaram e montaram uma operação conjunta com a PRF, com a Polícia Federal, com o Comando de Operações de Divisa e entre outras unidades da Polícia Militar. Conseguimos abordar um caminhão dentro da cidade de Itaberaí, um caminhão próximo a Goiás Velho, um caminhão na cidade de Séris e um caminhão já chegando em Anápolis. Desculpa, Tenente. A investigação da polícia aliada à denúncia é extremamente importante, né? Nesse momento, para que essas apreensões possam ser feitas. Sim. A maioria das nossas ocorrências são baseadas em denúncias de pessoas comuns. Por isso, a importância dessas pessoas sempre estarem em contato conosco. Detalhe, hein? Essa madeira foi retirada do estado do Pará, apreendida em estradas aqui de Goiás, mas ela seguiria para onde, hein, Tenente? Elas foram retiradas do sul do estado do Pará, seguiam com nota falsa, guia de transporte falso, e seguiam para o estado de Minas Gerais. Olha, passando por Goiás, então, a polícia conseguiu interceptar esses quatro caminhões, quatro pessoas foram presas. O que elas alegaram, hein, Tenente? Elas alegaram, a princípio, que os documentos eram verdadeiros, mas conseguimos constatar que todos eram falsos. Cerca cada caminhão carregado com mais de 50 toneladas, um prejuízo de mais ou menos 2 milhões de reais em madeira ilegal. Esses presos são os motoristas de cada um desses quatro caminhões? Sim, são os motoristas. Ou seja, outras pessoas envolvidas também, a polícia está investigando, né? Sim, inclusive, alguns já possuem passagens criminais e a polícia civil agora vai investigar mais profundamente.